Não posso reclamar se eu tenho Deus, eu tenho tudo Não vou mais me importar se me chamar de vagabundo Fala aí, mano, se o bagulho não é bruto O negócio tá fazendo uns barulhos altos, é doido Fala fora, ó Os caras tudo olham, velho Fala porra, moleque ali é brisa total mesmo, hein É assim, mano É felicidade estar no Voyageiro assim, mano Você é louco, tio O bagulho é nave demais, mano Tipo assim, só quem tem carro quadrado, mano Voyage, Golzinho, Paraty, Passat Fuscão, Brasília, sabe, mano Como que é, mano, tá dentro de um carro assim, mano Padradinho Os caras tudo olham, mano E eu tô com a luz de LED ainda lá na frente Lá piscando, tá ligado? Porque tem aquela opção de piscar Aí que os caras olham mesmo, mano E estamos dando uma voltinha aqui, velho Pra não deixar a bateria finalizar toda a carga Porque tá em casa lá, tá ligado? E tipo, quando o carro fica muito parado Que nem, ficou três dias parado na garagem Eu tô gravando vlog, vlog, vlog Tá ligado? E eu não dei partida no carro Fui bater ontem pra gravar uns carros vlog, velho Quem disse que pegou? Pegou nada, tio Ó os tiozinhos já admirando o Voyageiro Sempre viu, né, velho? Os caras chorando Caramba, o bagulho é brisa, mano Isso é louco, velho Mano Eu agradeço a cada um de vocês aí Que estão no canal Fortalecendo, se inscrevendo no canal Ativando, sininho Que tá sempre fortalecendo Sempre presente nos nossos vídeos aí Novos É sem palavras, tá ligado? Obrigado por tudo mesmo Sem palavras pra vocês Sei que a porta tava aberta, mano O Voyageiro ali quebrou o farol, velho Que eu falei pra vocês, né Quebrou o vidro da frente do farol, mano Tô andando sem o vidro, mano Mó vergonha, isso aí é louco Mas não dá nada não, né, mano A gente vai comprar Que a gente é trabalhador A gente vai conseguir A tia já olhando mais Com a câmera ali na cabeça Pagou e berra, mano Os caras tudo bonham, velho Tá ligado? É assim mesmo que a gente vai, mano Berra, Voyage Berra O monstro tá saindo Vamos fazer barulho Não ouvir o tiozinho aqui Tomando umas pingas Eita, porra Vai berra mesmo no bagulho, tio Tá ligado? Sete já não pode esquecer Tem uns tiozão que esquece sempre, né, mano Barulhão Barulhão Tome de barulho Tome de barulho Tome de barulho Acho que eu deixei alguma coisa solta lá atrás A hora que vira Acho que é a garrafa de água Tá ligado? Não vai dar nada não Melhor, acho que vai chover hoje Tá meio que um cara de chuva Tá ligado? Não sei se vai chover Parece, né? Não é esquentadinha no motor, né? Que merece, né? A pesão ficar na jaula A pesão não pode ficar na jaula, não E vamos ver Quantos minutos de vídeo já deu aqui Deve ter dado uns Uns par de minutos já, velho Tá piscando, tá gravando, né? Isso aí que é importante Por aqui mesmo É isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Pro vídeo não ficar tão grande Porque tem uma galera que vê o vídeo grande E não assiste Até o final, né? Então é isso aí Vamos finalizando o vídeo Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Como eu falei Desde o começo do vídeo Pra fortalecer a gente Pra gente trazer mais conteúdos aí Pra vocês, demorou? Eu acho que é merecido, né, velho? Vocês deixarem o like também Porque a gente rala pra caramba Pra fazer um vídeo, tá ligado? E é isso aí Vamos deixando o like É nóis Obrigado pela presença de cada um de vocês Obrigado pela força sempre Sem palavras É nóis Tamo junto Fui, mano! É nóis E aí